Respeita, magasana Em cima da mesa, na varanda Na cama, no chuveiro Na escada, na varanda Até dentro do carro, é parte, parte Em cima da mesa, na varanda Na cama, no chuveiro, é parte, parte, parte Na escada, na cozinha Até dentro do carro, é parte, parte Ela só quer comigo, chaca, chaca, reco, reco O povo se abusa, o papai adora Só quer comigo, chacajá, é o rap O povo se abusa, o papai adora Comigo, chacajá, é o rap O povo se abusa, o papai adora É a noite, o mundo da manhã É a pação da feitoria Fica só no meu topo E quando cheguei em casa Na hora do jantar Era checa pra mim Com aquele jeito de quem quer me devorar Em cima da mesa Na balaná Na cama, no chuveiro É pate, pate, pate Na escada, na cozinha Até vem com o carro Alô, pitbull Na mesa, na balaná Na cama, no chuveiro É pate, pate, pate Na escada, na cozinha Até alô, pitbull Bando pra cima, bando pra cima Ela só quer comigo, chacajá, é o rap O povo se abusa, o papai adora Chacajá, é o rap O povo se abusa, o papai adora Ela só quer comigo, chacajá, é o rap O povo se abusa, o papai adora Ela só quer comigo, chacajá, é o rap O povo se abusa, é perto da troca Vai, 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 vai É bom É bom demais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, tá, Leilano? Vai Que é da Suíça, Marcão, Bracês e Minas, gente lá Lá, Suíça Chega aí, JP E se acorrala, tá aqui, vai Vai, 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 vai Os piás do ré 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 Os piás Ó, no relinho no meio do salão O nada vinha descer até o chão Ó, o nascer já vem a conhecer Os piás do ré E parece soado um decente Ó, no relinho no meio do salão Ruma na ria da serra, debo jamais A tiefragem começou a acontecer Os bigardos é começou Os bigardos é começando Os bigardos é começando Os bigardos é começando Os bigardos é merci Os bigardos é merci Irmã talou o rei com tudo Olha os piaços do velho Quebrou os piaços do velho Quebrou os piaços do velho Quebrou os piaços do velho Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Mas o problema vem acontecer Os piaços do velho Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Mas o problema vem acontecer Os piaços do velho Começou a endurecer Olha os piaços do velho Quebrou 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 os pinhacos do réio 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 Larga eu, eu não vou lá com ela, me salvou por um tris, eu não vou lá com ela, e quando eu chegar no chão, eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar em casa, os bolos em Dava Goiás! Ela não agarreu, e eu vou lá com ela, ela não agarreu, e eu não largo com ela, e quando eu chegar lá em casa, vou fazer amor com ela, e quando eu chegar lá em casa, vou fazer amor com ela, e na boca da minha mulher, seguindo pra estrada, e hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa, depois da briga ela me pega com certinho, me chamando de doidinho, ela vem me abraçar! Ela não agarreu, e ela não agarreu, e eu não largo com ela, e quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela, e aí, farmácia, pedagogia! Vestimular 2060, aquele braço, aquele abraço Agora Diego, meu braço, aquele abraço Você e sua esposa, né? Queira de coração Opa, no réu E ela é mala, ela é mala, ela é maluquinha E ela é mala, ela é mala, ela é maluquinha É como a criança e batia o veneno E quando beija na peça, todo mundo só demira O corpo malatinho, a gente é perdida E quando progenia, menina e do centro Vazinha sensual, olha a troca e crescer Ela é da vacina, ela é de na pressão Ela é de na conquista e o poder da sedução Opa, no réu E que ser o veneno, nem com ele E ela é mala, ela é mala, ela é maluquinha E só vai te agradar E ela é mala, ela é mala, ela é maluquinha E ela é mala, ela é mala, ela é mala, ela é maluquinha E quando chega na peça, todo mundo só demira É pouco malatinho E ela é mala, ela é mala, ela é maluquinha E quando chega na peça, todo mundo só demira E ela é mala, ela é mala, ela é mala, ela é mala, ela é maluquinha E quando chega na peça, todo mundo só demira Vai, 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 vai Eu disse cachaceiro tem que fazer bonito Tem que secar o litro, tem que secar o litro Cachaceiro tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade bebe na boca do litro Eu disse que ia de galete era no pé do bacal Cachaceiro de verdade bebe na boca do litro Pega só com gentileza Taca cachaça aqui na mesa E não precisa ter legal Eu disse cachaceiro tem que fazer bonito Tem que secar o litro, tem que secar o litro Eu disse que antigamente era no pé do bacal Eu disse cachaceiro tem que secar o litro Os cachaceiro tem que secar o litro, tem que secar o litro, tem que secar o litro Meu óbvio não caiu Eu disse cachaceiro tem que secar o litro Isso mas não serve hur justify O litro é companheira, tem que secar o litro, tem que secar o litro Eu disse que to nómina Tem vida que não ameniza Oh, 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 oh Tentando a vagabundo com gasolina Oh, 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 oh A massa tem vida que não ameniza Oh, 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 oh Tentando a vagabundo com gasolina Ó, musical, Seporraleta, Cristian Maior Uai, vagabundo Chocos capuculo Ô, oh, oh, oh Usei, segue Música Hoje nós cantarmos vocês aí Pelo carro caiu Vamos subir o outro, o outro me aguda Pelo piorar, apapando, o outro me aguda Você vem usando o outro, o outro me desfilar A tocinha, ó, o ouvinte Onde já tem se corrava, a baseira agarrada Sou cantão é companheira, neste risca apaga Enquanto cê não volta, eu tô na galera já E do sentimento que nunca se acaba Eu tô cantando igual a roupa A companheira desse lugar paga Enquanto o céu não volta, eu tô largada pra E do sentimento que nunca se acaba Bota da bebida que não ameniza Eu tô tentando arragar fogo com gasolina Bota da bebida que não é vagabundo Vai, 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 vai Bota da bebida que não é vagabundo Bota da bebida que não é vagabundo Mercadinho rolinho, ava publicidade Vai, toma o eh Concham Onde é o seu peixe? Onde é o seu peixe? Brota da bebida, por Deus Somos um inimigo E ai, pastor e você� straight Vamos embora, vamos pois em mim A primeira parra, me deixou de ver Dirigir meu bem, até sua casa Diferente não, extrai O último pedaço, enquanto o lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá bem fazendo de povo Ele gostou dentro de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Vai te esquecer, vai te esquecer, vai te esquecer Esse coração aí, tá bem fazendo de povo Ele gostou dentro de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Vai te esquecer, vai te esquecer Vai te esquecer, vai te esquecer Alô, maçã, garoto, que chão Alô, maçã, garoto, alô, alô Sai, mania, alé, subraga, alé Oh, valeu, tá te esquecer, vai te esquecer E aí, conforme você se sente Alô, maçã, garoto, que foi sem mim A primeira parra, me deixou de ver Dirigir meu bem, até sua casa Alô, maçã, garoto, que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone do vidro Oh, 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 oh Esse coração aí, tá se fazendo de povo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Vai te esquecer, vai te esquecer Vai te esquecer, vai te esquecer E um transplante 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 É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa O doidinho tá largado na bagaceira Galera, já copiado RDC, CD Na pegada, tudo aí Quando eu era casado, era um desespero Meus amigos da farra e eu não prisioneiro Largado dessa vida, brinquei com a mulher Ela me mandou embora, fui beber no cabaré Quando eu era casado, era um desespero Meus amigos da farra e eu não prisioneiro Garçado dessa vida, brinquei com a mulher Ela me mandou embora, fui beber no cabaré Agora eu caí na barra, não tem mais desespero Vida de casa até boa Mas perto do barco solteiro É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira Quando eu era casado, era um desespero Meus amigos da farra e eu não prisioneiro Garçado dessa vida, brinquei com a mulher Ela me mandou embora, fui beber no cabaré Quando eu era casado, era um desespero Meus amigos da farra e eu prisioneiro Garçado dessa vida, brinquei com a mulher Ela me mandou embora, fui beber no cabaré Agora eu caí na barra, não tem mais desespero Me deixou, mas a cachaça não me deixou O doidinho tá largado na bagaceira Se bora, menino! Maredão mascarado, tocando o doidinho Forraleta ao vivo, gravando o doido em quarto Se bora, menino! Eu sou o sucesso Sucesso Não me leve a mal, mas pode ir em porta Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir em porta E nunca mais vai bater na minha porta Alô, mas eu sou da mídia Essa porra, aleta, na pegada do doidinho É diferente, menino! Ganta comigo assim Lá voltando o tempo vai virar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento E vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Cadê meu gato? Cadê meu gato? Senhor! Não me leve a mal, mas pode ir em porta Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir em porta E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir em porta Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir em porta E nunca mais venha bater na minha porta Lá voltando o tempo vai virar Eu sei Eu sei E vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento E vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal, mas pode ir em porta Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir em porta E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir em porta Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir em porta E nunca mais venha bater na minha porta Se vão, menino E se acordar, não é tão vivo E mais sucesso Mais uma